Esse é o Paulinho Único, moleque é boladão Vai machuca sua teca, machuca seu coração Onde tem Paulinho Único, não tem compaixão Vai machuca sua teca, machuca seu coração Onde tem Paulinho Único, não tem compaixão Vai machuca sua teca, machuca seu coração Onde tem Paulinho Único, que é pra festa pra ligo Onde tem Paulinho Único, que é pra festa pra ligo Onde tem Paulinho Único, que é pra festa pra ligo Vai machuca sua teca, machuca seu coração Onde tem Paulinho Único, que é pra festa pra ligo Esse é o Paulinho Único, moleque é boladão Vai machuca sua tecla, machuca seu coração Onde tem Paulinho Único, não tem compaixão Vai machuca sua tecla, machuca seu coração Onde tem Paulinho Único, não tem compaixão Vai machuca sua tecla, machuca seu coração Vai machuca sua tecla, machuca seu coração Vai machuca sua tecla, machuca seu coração 157171, 33 ou 555 Cheia de tesão, o peito endurece o bico O fetichista, essa puta independente do ativo Pode foder com Paulinho Único, que é pra festa pra ligo O fetichista, essa puta independente do ativo Pode foder com Paulinho Único, que é pra festa pra ligo